Não virá, não virá, porque a cultura é machista, porque o futebol é extremamente machista. Ninguém vai falar. Não falaram na época do Robinho, não falaram na época do Cuca. O Mike Tyson, hoje, está nas notícias da internet, o Mike Tyson está sendo acusado de novo de estupro. O mesmo Mike Tyson que já tinha sido preso durante um período por causa de um estupro. Então, eu acho que isso aí, infelizmente, é uma coisa que precisa de muita luta, mas precisa também de exemplos. Esse caso do Daniel Alves, por exemplo, pode ser um ótimo exemplo. Um jogador consagrado mundialmente. Então, se gava tanto de ser o maior ganhador de títulos da história, enfim, uma figura pública mundial, for preso mesmo, de fato, for condenado e passar, como pode passar, até 12 anos na cadeia, isso é um exemplo. Isso é um passo, isso ajuda. Porque o outro vai pensar, caramba, o Daniel Alves, que é tão famoso, tem tanto dinheiro, fez um negócio desse, está lá na cadeia. Ou eu que não vou fazer. Porque, infelizmente, o que vai evitar isso é o medo da punição. É o medo da punição. Para mudar a cabeça disso, há alguns séculos de educação e de exemplos. O Daniel Alves pode virar um bom exemplo no sentido de dizer, olha, amigo, não interessa o dinheiro que você tem, não interessa se você é famoso ou não, isso aqui dá cadeia, que você vai ficar preso. Eu espero que a justiça espanhola seja justa e, pelo andar da carruagem, tudo indica que o contém. Porque é muito pouco provável você imaginar que o Daniel Alves não é culpado nessa história. Com todos os indícios e, principalmente, com o fato da mulher não querer aparecer e dizer, não quero dinheiro. Porque a grande defesa desse tipo de caso, normalmente, quando é com gente famosa, gente de dinheiro, é dizer, ela está querendo aparecer as minhas custas, ela está querendo uma grana. Essa menina afastou de cara essas duas possibilidades. Então, é muito difícil você acreditar que o Daniel Alves não seja culpado. E, sendo culpado, eu espero realmente que ele tenha uma pena exemplar. Porque, no futebol, a gente vê esse tipo de acusação inúmeras vezes. Até dos que depois acabam fazendo um acordo e não se fala mais nisso. Como o Cristiano Ronaldo, que também esteve envolvido em uma denúncia de estupro. Aí, andou para lá, andou para cá, sumiu. Eu acho que ele, Daniel Alves, tem que ser um exemplo dessa história. Eu espero que isso aconteça.